E aí galera, Dan aqui com vocês, sejam bem-vindos a mais um vídeo para o canal DGB E voltando com Carbalspace Program, ultimamente eu tenho jogado bastante ele para aprender Porque é um joguinho legal, mas é um joguinho difícil, é um joguinho complicado E como vocês já viram aí no título eu vou fazer um vídeo meio que explicando aí um tutorial de como completar a missão Aquelas Rescui Missions, missão de resgate Confesso que foi uma das missões que eu mais passei trabalho até agora para completar E finalmente eu achei um vídeo, um gringo aí, um canal gringo explicando como fazer Eu não tinha nem ideia, tentei várias vezes e não consegui de nenhum modo Procurei vários tutoriais, achei apenas esse gringo Então resolvi fazer aí meio que um tutorial para ajudar quem também tem interesse em fazer Eu realizei a última missão de resgate que era em Kerbin Então agora eu vou pegar esse aqui, que é para resgatar Aubrey Kerman na órbita da lua Vamos aceitar aqui e em construir o foguete Eu vou apenas carregar um foguete que eu já fiz aqui para a lua Esse aqui por exemplo, missão 1 Esse foguete chegou na lua Eu tenho aqui alguns módulos de pesquisa Que eu vou tirar porque, né Eu não vou fazer pesquisa, eu já fiz várias pesquisas lá Então não vai me render nada Aqui dentro eu tenho Mr. Eagle que eu vou tirar também Tenho duas baterias Eu vou fazer o seguinte, eu vou tirar uma dessas baterias E colocar um desse Probo do body aqui Que isso aqui ele faz com que a gente tenha o controle da nave O SAS, né E não precisa de piloto Então eu simplesmente vou aqui no crew E vou retirar o meu GBDI do comando E nós vamos decolar sem o piloto Certo? Tenho aqui uma bateria Tenho aqui alguns painéis solares Paraquedas para a volta Antena eu não vou precisar Tenho aqui Isso aqui que eu também não vou precisar porque eu não vou pousar Luzes Não deixa as luzes aí, não vai me atrapalhar E aqui eu tenho O sistema Que eu esqueci o nome Né Que eu na última live O Davi Porto Se não me engano Me deu a dica De assistir lá do canal Já tem putz Assisti bastante vídeo dele E aprendi bastante coisa também Com já tem putz Ele faz vídeo de Kerbal também E esse sistema aqui Eu esqueci o nome Como é que é Agora eu não vou lembrar Mas eu fiz aqui Esse sistema Que vai ejetando aos poucos Por exemplo Na primeira fase eu ejeto Esses dois tanques aqui Depois eu ejeto esses dois E assim por diante Aqui em cima a mesma coisa Um sistema bem interessante Que eu aprendi Lá no canal Já tem putz Certo? Vamos aqui Missão 1 Missão Resgate Resgate 2 Porque a primeira já foi Missão de resgate 2 Vamos lançar Lembrando que eu estou sem Um astronauta Apenas com aquela Coisinha aqui dentro Então eu vou ativar o SAS Thrusts no máximo E lançar Certo? Eu resolvi Dar uma acelerada Para o vídeo Não ficar tão longo Então vamos aí Nos atualizar Eu resolvi fazer O Apoapse De uns 85 Quilômetros Que isso? Oh nós já temos um foguete aqui A 85 Quilômetros Que isso? Ah Esse aqui é o Último foguete Que eu Resgatei Estava Neste O carinha estava neste foguete aqui Mas Danada Nós não vamos chegar lá Nós não vamos chegar lá Aí o meu Apoapse está em 85 Então Vou fazer uma órbita aqui Tentar fazer uma órbita circular De 85 Quilômetros Quilômetros Eu acredito que quem está procurando um tutorial aí já deve saber fazer uma órbita E por exemplo aqui É Sair de Kerbin para Moon Que não precisa estar explicando os passo a passo né Nós temos aqui Odress Huck Que é o nome da nave Está a incrível Está a incríveis 11 km de altitude da lua Barbaridade Bem pertinho hein Vamos botar aqui um target 11 km contra 12 km contra 12 do Apoapse Certo Vamos nos focar Opa Passei direto Vamos nos focar primeiro aqui no nosso Na nossa órbita Vou subir um pouquinho aqui A gente acabou passando do Apoapse Não dá nada E passou Aí 85 110 Não dá nada Vamos fazer aqui uma manobra Para a gente chegar na lua Adição de manobra Aqui Opa Deixa eu só tirar Botar a lua como alvo Aqui Diminui Opa Aqui nós temos um encontro E aqui nós temos outro Vamos gastar então aqui 838 De combustível De delta V E aqui a gente ainda pode se aproximar um pouquinho mais da lua né Pra cá Aê Vamos ficar quase que no mesmo ângulo Opa Aqui tá bom 27 Vamos lá 8 15 Tá bom 15 Vamos mirar aqui na nossa manobra E E Dá-lhe pau Já foi em seguida Porque a gente já tava em cima do node Tá Se não tinha que esperar o node ali Deixa eu desligar essas luzes Pra não ficar gastando energia Certo Certo Vamos esperar Chegar aqui Acabou o combustível desse estágio Tá chegando Tá chegando Diminuir a aceleração Opa Passou direto Passou direto Vamos para o retrograde Para desacelerar E voltar um pouquinho Aqui O nosso destino Aê Passou de novo Agora vamos para o prograde Esse motor tá muito rápido Prograde Oi Aê Devagarzinho Aê Tá bom 7 mil A gente faz a manobra Um pouco antes Aqui Beleza Vamos acelerar Então Até chegar Aqui Perto da lua Aí Estamos chegando próximo Do ponto onde a gente vai ter que fazer a manobra Eu vou escolher Escolher Eu vou selecionar Este ponto aqui Primeiro eu vou colocar O nosso Kerbin Como alvo Agora eu faço uma manobra aqui Fecho a nossa órbita E aqui já vai começar a aparecer Essas marcações De intersecção O que que acontece Pra gente ter uma intersecção com o nosso alvo Essas duas marcas A parte de cima Ou a parte de baixo Tem que estar juntinha Entendeu Por exemplo Tem a rosa E tem a laranja Eu preciso deixar Uma das duas bem próxima Para conseguir O nosso encontro Então a gente vai Manobrando aqui Aqui eu não vou ter o encontro E aqui é a questão de tentativa e erro Eu vou deixar assim Só pra eu fechar a órbita Para não correr o risco de escapar Para não correr o risco de escapar daqui Vamos então fazer primeiramente A nossa órbita E depois a gente pode até acertar O descendente e ascendente Para a gente ficar Para a gente ficar na mesma órbita exata Para ter mais chances de intersecção Então primeiro aqui Deixa eu Ir na nossa manobra Falta um minuto Aqui está uma órbita satisfatória Para mim Agora Vamos pegar este ponto exato Do ascendente Que é onde ele está Na mesma posição da órbita Do nosso resgate Vamos adicionar Vamos adicionar uma manobra E vamos Tentar ficar O mais próximo possível Da mesma órbita Do nosso carinha ali Ó Quanto mais próximo do zero Melhor Aqui eu consegui zero Tive sorte Então já tem aí Um A mesma órbita Do nosso objetivo Agora aqui eu já posso até tentar Encontrar uma Intersecção Vamos lá Quem sabe não Volta Ali parece que vai dar Ó Aqui deu Vocês viram que O pontinho de cima E o pontinho de baixo Da mesma cor Chegaram bem próximo Aqui ele vai estar Separado a uma distância De sete quilômetros E aqui ele vai estar Separado a uma distância De três quilômetros Isso é muito bom Para a gente fazer um resgate A gente ainda pode aproximar Mais um pouco ainda Ó Aqui vai estar A duzentos metros De distância Então isso aqui é uma Aproximação Muito Mas muito boa Então o que eu faço agora É Espero chegar ali No nosso node No nosso node né Para fazer a manobra Faltam seis minutos Vamos acelerar o tempo Vou gastar apenas 56 de combustível Para fazer uma manobra Mais precisa Eu vou diminuir O limite de trust Do meu motor Para uns 20% Aí Porque aqui agora Está uma coisa Bem sensível Qualquer Aceleradinha a mais Já passa direto Vamos chegar aqui Esperar Vamos chegar aqui Esperar Vamos esperar Chegar aqui No Próximo a zero né Estamos chegando ali Na nossa Manobra Mais um minuto 40 segundos E aqui já está bom Para a gente acelerar Devagarzinho Aqui eu posso acelerar No máximo Porque eu diminui A potência dos motores né Então está indo Aí Mais um pouquinho Passou Aí Tá bom Não conseguimos Perfeitamente Os 200 metros Mas aqui temos Um encontro de 1.5 1.6 1.8 É isso aí Tá bom Para mim está bom Vamos ver se a gente consegue Diminuir um pouquinho Talvez Fazendo isso Né Diminuindo aqui A nossa órbita A gente consiga Uma intersecção Ó 0.5 km 500 metros Não vou ter aqui Uma aproximação Com a lua Isso já está muito bom Então eu volto Opa SS ligado Volto aqui Para minha manobra Novamente Certo Para quem ainda não entendeu O que tem que fazer Aqui para chegar Próximo A nossa Nosso objetivo É deixar As duas pecinhas Aqui Nessas duas Marcações Tanto a de cima Quanto a de baixo O mais próximo Possível Porque A de cima É como se fosse Onde o nosso Kerbal perdido Está andando E a de baixo É como se fosse Nós Então neste ponto Exato Nós vamos estar A uma distância De 500 metros Um do outro Certo Então nós vamos Passar Vocês podem ver Que a minha órbita Está bem maior Do que a do Nosso objetivo Então no tempo Que eu vou levar Para fazer Toda essa volta O nosso objetivo Vai estar se girando Aqui E a hora que eu estiver Passando aqui Ele vai estar passando Ali na mesma hora Então vamos aqui A nossa manobra Falta um minuto Aqui eu vou ter Que acelerar Bem pouquinho Aí Deixa eu focar Aqui na lua Só para nós Ter um Uma visão melhor Aqui Vamos lá Começar a acelerar E deu Pronto Chegou a zero Nós temos então Aqui uma intersecção De menos de um quilômetro Volto para a minha nave E acelero o tempo Até eu chegar ali perto Perceba que a gente Já está se aproximando E ao chegar por aqui Eu já vou estar Bem pertinho dele Aqui nós já vamos ter Uma aproximação De oito quilômetros Mas eu vou esperar A segunda aproximação Ali né Porque eu vou meio que Passar por dentro E depois a gente E depois a gente vai chegar Mais perto Se eu apertar aqui M Eu já vou ver Que ele está ali Certo Para facilitar a minha manobra Aqui Eu vou Desengatar Eu vou desativar Vou remover Vou remover Esse estágio Para minha nave Não ficar tão brusca Assim De manobrar Certo Então Já o estágio Aqui eu tenho Meu trust no máximo E agora O que eu vou fazer Para fazer para se aproximar mais Ele está a 3.4 quilômetros E se aproximando de mim Certo Como eu estou me aproximando dele E ele está na minha frente O que eu tenho que fazer Para parar a hora que eu estiver perto dele Acelerar No retrograde Certo Vou acelerar contra A minha Minha órbita Quando ele estiver Atrás de mim E eu estiver acelerando No retrograde Eu tenho que botar Um pouquinho mais Para o lado De fora Do retrograde Em comparação A marca dele Deu para entender? Eu vou fazer Com que esta marca Do retrograde Se aproxime Ao meu objetivo Ali Ao meu target Está vendo que está se aproximando? Se eu acelerar Mais um pouquinho Aqui Vai diminuir A nossa Velocidade De Diferença Um do outro E eu vou Botar o retrograde Exatamente Na parte Da marcação Ali Do meu target Então eu vou esperar Se aproximar Bem mais Do meu alvo Certo? Vou até acelerar O tempo E a hora que eu estiver Bem pertinho Eu acelero aqui Até chegar no zero Ó Estamos a 500 metros Eu vou começar A acelerar aqui Para diminuir mais A minha velocidade Certo? A hora que chegar No zero Eu paro Opa Aqui Passou um pouquinho Agora Ele está mais rápido Do que eu Então o que eu tenho Que fazer É acelerar Na direção Dele Certo? Quando eu acelero Na direção Dele Para o meu Prograde Certo? Eu tenho que acelerar Contra a marcação Então se o Prograde Na verdade Na verdade Está o retrograde Se o prograde Está Deixa eu ver Está aqui Eu tenho que acelerar Ao contrário Dele Eu vou ter que acelerar Aqui Para diminuir A minha velocidade Ó Chegamos a zero Ou seja Estamos praticamente Na mesma Velocidade Opa Passou um pouquinho De novo Agora ele está mais Eu estou mais rápido Que ele Mas já deu para entender Eu acho Então eu volto aqui Para o meu Retrograde Vamos tentar Ficar no zero Exatamente Deixa eu diminuir A potência Do meu Trust 30 Vamos ver Se eu consigo Chegar a zero Aí zero Tá bom Agora o que eu faço Eu aperto É Colchete Que fica ali Do lado Do enter Pelo menos No meu teclado Para que Para mudar De De Kerby Kerbal Ou seja Eu vou ir lá Para o nosso Objetivo Então o nosso Eva Nosso Kerby Está aqui Eu não estou vendo O nome dele Porque o Marcador De gravação De tela Está na frente Mas está ali Eu não posso ver O nome dele Aqui É Obre Kerban Obre Kerban Está aqui Dentro E Nós estamos Cadê nós Era para estar aqui Partinho Ah nós Não Nós estávamos a 400 metros Ah estamos ali Então o que eu vou fazer Eu vou desembarcar daqui Vou Me soltar Certo E vou ativar O O Jetpack Digamos assim Então eu desaborto Pulo E aperto R Para ativar o nosso Jetpack E vou indo Em direção Ao A nossa missão De resgate Lembrando aqui Que não pode Ficar acelerando Direto Porque senão Tu vai passar Direto Da nave Vai com calma Dando umas aceleradinhas Leves Freando Quando necessário Muita calma Nessa hora Só nos toques Não pressione O botão Não mantenha O botão Pressionado Estamos chegando Vamos desacelerar Ae Chegamos Agora eu vou Em direção Ao cockpit É do outro lado Né Aqui Embarca F Embarquemos E Salvamos O nosso Kerbin Nosso Obry Agora basta A gente Voltar Para O set target E Vamos voltar Para salvar O nosso Amiguinho Opa Vamos fazer A nossa Manobra Por aqui E aqui E aqui Nós temos Um Periapis De 600 Km O suficiente Para eu Diminuir a velocidade Ali no Apoapis Então agora Nós temos Um Astronauta A bordo Vamos mirar Na nossa Manobra Aqui Vamos esperar 17 minutos Para chegar Lá Do outro Lado Não posso Acelerar Mais do que 50 Vezes Estou Muito Baixo Mais 6 Minutos 5 4 3 2 1 Lembrando Agora Que o nosso Trust Pode ser Voltado Ao Máximo Vou aproveitar E fazer Um Crew Report Não tem Nada Um Eva Report Não tem Nada Então embarca Aí E vamos Direto Para Casa Aí Acelerando E Ano E E E E E E Mais um pouquinho Vou começar a diminuir aqui Vamos ver lá Periápice de Dá pra diminuir mais um pouquinho ainda Vou botar um periápice baixo já aí Aí 58 tá bom Já estou dentro da captura De Kermin WTF Que susto que eu levei É parece que A gente colidiu com alguma coisa Talvez com a lua Que merda cara Que susto que eu levei agora É mas Fazer tudo de novo Não né Vocês já Acho que já devem saber Como fazer uma manobra Pra voltar pra Kermin O que eu fiz de errado aqui O meu apóps Estava muito baixo A minha órbita estava muito baixa Eu devia ter aumentado a minha órbita Pra depois ter feito a manobra De voltar pra Kermin Então A ideia principal do vídeo era Como você fazer uma missão de resgate Como se aproximar do seu target E eu acho que já deu pra entender Como fazer isso né Voltar pro Kermin Pra quem já veio até na lua E salvou o Kermin Voltar pra Que salvou É E salvou o Kermin Voltar pra Kermin Não vai ser o maior problema Certo? Então Vou encerrar o vídeo por aqui né Não vou gravar Mais meia hora aqui Pra fazer a mesma coisa Só pra ter que voltar Só pra voltar pra Kermin né Se você gostou do vídeo Não se esqueça de avaliar E se gostou muito Marque como gostei Que me dá uma força bem bacana Certo? Se ainda não é inscrito Se inscreva no canal Pra receber os próximos vídeos Muito obrigado por assistir até aqui Um abraço E Falou! Tchau!